i'm fine thank you oh this is good very good good afternoon my friends okay oh people are coming pessoas estão chegando que bom ok enquanto o pessoal entra while people come let me open the slides okay boa tarde good afternoon ok a gente chegando que bom pessoal peguem os livros de vocês quem esqueceu de pegar o livro aproveita esse minutinho aí que a galera tá entrando para ir deixando o livro aí do lado né bom vamos lá bom last class i asked you to translate a text a text from the page let me see 13 aula passada eu pedi para vocês traduzir em um texto né um texto da página deixa eu ver aqui 13 né vocês tiveram dificuldade it was hard for you was it hard for you or no it was not o que é que vocês me dizem e aí e olhem falei no áudio por favor galera vamos participar no áudio mas é mais prático é mais rápido é boa tarde professor boa tarde boa tarde bom o que é que vocês acharam do texto da aula passada vocês acharam muito complicado ou deu para traduzir tranquilo em condicionário como foi aí o que é que vocês sentiram eu achei muito complicado não consegui ler deu para traduzir deu para traduzir outras pessoas acharam complicado né não deu para traduzir não deu para traduzir certo certo é muito difícil cada pessoa sente de um jeito né não quer dizer que um tá certo e outro tá errado não cada pessoa aprende de um jeito muito bem então a gente vai dar uma passada nesse texto hoje tá e eu espero que vocês tenham me enviado eu recebi de muitas pessoas as vezes eu não respondo mas eu mas eu dou baixo aqui tá eu eu anoto tudo no dia legal peguem os livros fiquem com os livros porque eu coloco aqui no slide mas tem umas partes que eu não uso slide tá então a gente precisa do livro todo mundo com livro aí everybody with the book there please on page na página 13 13 tá por enquanto podem acompanhar no slide aqui que é só o texto é o mesmo texto bom então vocês vão me ajudar a entender esse texto eu pedi o mais importante era entender o texto né que página professor página 13 página 13 abriam aí por favor pronto sim pronto pronto beleza só que meu slide travou ai meu deus pronto voltou vocês estão vendo aqui na tela também o slide não estão sim sim vamos lá então o texto começa assim eu vou ler e vocês vão traduzindo pouco a pouco pra mim tá bom então começa assim am i developing normally o que é que vocês acham que eles estão falando aí gente estou desenvolvendo normalmente isso aí eu pergunto pra vocês vocês acham que isso é uma pergunta ou isso é uma afirmativa 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 por que vocês acham que é uma afirmativa e por que vocês acham que é uma pergunta vamos lá eu acho que é uma pergunta eu acho que é uma pergunta porque se fosse uma afirmativa esse i estaria no lugar do um não não ao contrário então mesmo sem o sinal é uma pergunta quem foi que falou isso aí eu acho que é eu acho que é um afirmativo porque ele está falando estou então ele está acontecendo no corpo dele não porque se fosse uma pergunta eu ia falar deixa eu falar se fosse uma pergunta eu ia falar será que eu estou desenvolvendo normalmente muito bem alguém tem mais alguma opinião eu adoro turma que dá opinião acho que vocês são bons corajosos muito bem alguém mais tem alguma opinião eu vou já dizer tá como é que a gente descobre se é uma pergunta ou não ninguém mais bom então parabéns aos que falaram gente aqui na verdade é uma pergunta tá professor mas não tem interrogação pois é deveria ter né deveria ter mas não tem como é que eu como é que eu descubro então que isso é uma pergunta diferente do português gente no português eu posso usar a mesma frase para falar afirmativa positiva né ou fazer a negativa por exemplo eu digo eu estou desenvolvendo normalmente ou eu posso perguntar eu mudo só a entonação da minha voz no final né eu estou desenvolvendo normalmente normalmente então essa entonação me ajuda a entender que é uma pergunta que é um problema da língua portuguesa eu lembro que quando eu era pequeno na primeira série a professora a tia chamava de tia na época ela pedia para a gente ficar de pé e ler o texto em português aí eu começava a ler blá 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 aí quando chegava lá no final eu vinha que tinha uma interrogação aí eu mudava dava uma freada aquela freada de caminhão né e fazia a entonação de pergunta no final né então o espanhol não tem esse problema porque o espanhol ele já tem aquela interrogação assim invertida né no começo da frase então você já sabe que é uma pergunta o inglês também dá dicas como é que o inglês dá dicas ele não tem interrogação mas ele tem um verbo então a posição original dessas duas palavras aqui normalmente ela é I am que como vocês todos falaram bem aí que é eu sou ou eu estou mas quando ela é esse I am está invertido ou seja o verbo vem primeiro é uma marca de pergunta tá gente mesmo que ele esqueça lá a interrogação que ele esqueceu né ou fez de propósito mas é uma pergunta tá então as pessoas na afirmativa vem antes eu, você, nós, eles, elas mas se o verbo vinha antes o is ou am ou are né vinha antes é uma pergunta tá então o nosso amigo ali do celular de Jéssica como é seu nome what's your name Eduardo Eduardo tá o Eduardo ele chegou mais perto né todos todos tiveram boas explicações mas o Eduardo chegou mais perto da pergunta tá bom parabéns a todos muito bem agora vamos lá então é uma pergunta né é uma pergunta complicada mas é uma pergunta então assim ele vai dizer assim as many physical changes like increase in height weight change in voice skin and sexual development are taking place adolescents are under constant pressure alguém conseguiu traduzir esse parágrafo todo ou eu posso ir traduzindo pra vocês quer falar eu consegui eu posso pra você falar Mayara também vai Igor esse parágrafo aí o próximo eu peço a Mayara tá bom tá bom o celular de Mayara como muitas mudanças físicas como aumento de altura peso mudanças na voz pele e desenvolvimento sexual estão ocorrendo os adolescentes estão sob pressão constante uau muito bom muito bom né então ele fala dessas mudanças físicas que a gente já discutiu um pouco né na aula passada que o livro traz também né no height aqui ó no height altura no weight peso mudanças de voz eu lembro que quando eu comecei a entrar na adolescência né minha voz era de criança era fina né fininha minha voz não é muito grossa ainda né mas enfim mudou e eu lembro que quando eu começava a falar eu falava eu ia falando bem normal assim né fazia dava aquela aquela voz fina né meu Deus que vergonha né desafinava né então isso acontece muito com os rapazes que estão mudando né da fase da infância pra adolescência a mudança de hormônio a voz vai mudando a garganta vai mudando né o formato da garganta isso altera a voz né então são as mudanças que ocorrem em todas todas as pessoas né no corpo na voz enfim bom eu tinha muita vergonha também do meu bigode quando eu era tava passando na adolescência o bigode começou a aparecer aquele bigodinho fininho né e eu tinha ficava querendo esconder querendo tirar e meu pai não deixava porque se tirasse né parece que ele engrossava tem essa história né o bigode vai ficar mais grosso maior era pior né e eu ficava morrendo de vergonha porque meus colegas ainda não tinham bigode né e eu ficava meu Deus eu pareço um monstro não sei o que a gente não entende né hoje eu gosto do meu bigodinho né bigodinho de mexicano mas enfim bom ok então imagino que vocês também devem ter passado por mudanças e as vezes a gente fica um pouco com vergonha né dessas mudanças sejam meninos sejam meninas mas é natural todo mundo passa por isso todo mundo né não tem nem o que ter vergonha porque se fosse uma coisa que só a gente passasse mas todo mundo passa por tudo isso igual então todo mundo tá no mesmo barco então é bobagem né então como o colega leu aí vamos lá nossa outra colega que tinha pedido pra ler você quer ler o segundo parágrafo? é aqui posso pode é Mayara Mayara mesmo né vai lá Mayara ele se sente muito estranhos e estranhas em forma do seu corpo isso né eles se sentem muito estranhos a palavra odd quer dizer estranho ou esquisito aqui ó e awkward também é um sinônimo também pode ser estranho ou esquisito aí você pode traduzir um como uma coisa e outro como outra também dá certo tá então com o tamanho do corpo body size e a forma do corpo porque a forma do corpo muda pro homem e pra mulher né então os adolescentes geralmente se sentem um pouco estranhos com isso né normal muito bem muito obrigado alguém quer continuar a ler? to check weather a partir daqui ó em português a tradução alguém gostaria? eu falo ei professor quem é eu? me ajuda sou eu aqui Mayara pronto Mayara que não foi ainda vai lá depois eu dou chance os outros não eu vou botar onde é que tá que eu me perdi aqui ah sim pronto a gente tá na página 13 aqui no texto aqui onde tá a setinha tá vendo aqui ó to check para verificar tá no para verificar isso ah tá pronto vamos lá pode ver? pode? vamos lá para verificar para verificar como eles estão desenvolvendo novamente eles continuam comparando eles mesmos com outros adolescentes e com e com a obsessão com a ideia de continuar checando e medindo 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 e medindo sua força e fraqueza sua altura sua altura altura e peso sua altura e peso em constantes intervalos procurando por espinhas espinhas no rosto nossa graça agora é observante procurando por espinhas na sua face e puppy fat é uma maneira de dizer é como se fosse uns culotezinhos que a gente cria aqui do lado as gordurinhas aqui do lado algumas pessoas dizem para o homem barriga é pochete mas aqui do lado é uns culotezinhos na cintura sim puppy fat procurando por procurando por gordura na sua cintura sim isso vai lá vai lá e outras partes do corpo ela agora achou graça mas é isso mesmo tá parabéns bom gente se houve alguma diferença de tradução do texto dela para o de vocês não tem problema porque as palavras elas mudam mesmo cada pessoa pode traduzir de um jeito desde que a ideia principal ela fique preservada e aí deu para preservar a ideia muito bem quem continua se pensar como estão se desenvolvendo de forma normal começam a desenvolver um complexo de inferioridades e apresenta baixa autoestima isso para incendências menores tornam nós furiosos irritáveis consigo mesmo e com outros e com outros isso chegou alguém aqui pronto muito bem alguém finaliza at such a state muito bom em que parágrafo aqui ó tá vendo o cursor at such já a terceira última linha lá no final em um certo estágio se os pais explicarem para os adolescentes e crianças sobre as mudanças psicológicas físicas isso poderia ficar mais fácil para os adolescentes passar desse estágio isso exatamente aqui é mudanças físicas tá parece com psicológicas é physical mudanças físicas muito bem gostei de ver então é isso o texto fala sobre mudanças físicas fala sobre o medo a vergonha que a gente sente quando está mudando o corpo da gente às vezes a gente fica procurando os defeitos os colotezinhos aqui na cintura espinha no rosto preocupado enfim com mil coisas mas aí os pais eles têm um papel importante também que é acalmar os filhos falar dessas mudanças dizer que isso é natural dizer que não vai causar nada de mal para ninguém então tem esse papel de acalmar professor o senhor acha que não é uma pergunta sobre isso mas eu queria perguntar o senhor acha que nós estudando online a gente estamos aprendendo não é uma boa pergunta eu faço porque tem muitas pessoas que só deixam ligado e pronto é é verdade aí eu aí a resposta está em cada um de vocês por quê aqui eu estou vendo imagens de figurinhas dos celulares de vocês eu posso dizer mais ou menos das pessoas que estão participando no chat das pessoas que estão participando no áudio de preferência eu estou vendo que estão participando estão interagindo estão aprendendo as que estão caladas elas podem estar aprendendo também não estou julgando elas podem estar aprendendo podem ser apenas tímidas ou pode estar dormindo ou pode não estar nem aí na sala né então eu acho que que sim a gente aprende eu prefiro a escola presencial eu prefiro porque a gente está ali pertinho conversando está interagindo é mais divertido mas agora com essa doença não dá então a gente tem que se adaptar o importante é continuar o importante é a gente não parar exatamente mas eu acho que nós estamos aprendendo sim tá bom depende de cada é só vocês quererem que vocês aprendam é só vocês quererem e querer assistir aula e tentar estudar e tentar vocês não ei professor estou na aula é porque eu estou calado mesmo não eu sei tem uns que são tímidos eu sei eu entendo não se preocupe bom é normal ser tímido eu também sou e agora eu sou agora eu não sou muito porque eu tenho que trabalhar então a gente tem que se virar então eu tenho que ser extrovertido mas eu naturalmente eu sou tímido quando eu estou na vida real lá fora normal eu sou caladão bom vamos lá então é isso gente agora eu queria que vocês me ajudassem a a identificar uma coisa eu não vou fazer a tarefa agora com vocês porque quem leu o texto agora está muito fácil de responder essa atividade aqui vai ficar para depois da aula tá seria a nossa segunda aula né assíncrona vocês vão responder aqui vocês podem pedir ajuda quem quem de repente tem mais dificuldade com o inglês vocês podem pedir ajuda pode fazer em dupla também vocês ficam interagindo aí faz em dupla não tem problema coloca o nome de duas pessoas e me manda tá quem tem dificuldade tá se quiser é uma opção mas pode fazer individual também tá a página 14 vai ser nossa segunda aula que são duas aulas né uma aula síncrona que estou aqui ao vivo com vocês né e a aula da tarefa sim é a é a quinta questão é a quinta questão mas vamos fazer a página 14 da quinta a nona tá bem facinho tá não precisa copiar é só fazer a resposta no caderno coloca a quinta questão eu acho que é a letra A né aí anota só só a resposta certa pelo menos isso né não precisa copiar a questão nada disso não é certo eu acho que é A e a B aí anota só A e a B só isso tá bom não não é só pra afirmar uma ou pode eu tenho que afirmar pode afirmar duas depende por exemplo na sétima ele pede pra você dizer true ou false verdadeiro ou falso então aí vai ter umas que vai ser T outras que vai ser F né de falso ah tem algumas pode ter duas pode que é falso e uma verdadeira as que tem a quinta e a nona que só tem duas opções então só é uma de cada tá agora as outras que tem mais opções podem ter mais de uma sim pode ter duas ou três tá pode ter agora a quinta e a nona só tem uma opção mesmo as outras pode ter mais de uma sim tá bom bom gente agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo bem legalzinho de um desenho animado que eu acho que vocês conhecem tá se vocês tiverem dúvida do exercício me fala no privado depois da aula que eu posso ajudar bom por enquanto vamos aqui ao vídeo que eu quero mostrar pra vocês deixa eu ver se dá certo que na outra sala foi uma luta pra eu conseguir postar esse vídeo mas vamos ver aqui vocês vão me dizer se aparece aí peraí viu cruza os dedos aí pra dar certo bom deixa eu compartilhar aqui porque esse Meet ajuda muito mas às vezes a gente esquece como é que funciona umas funções e aí atrapalha peraí a tarefa de hoje era da página 14 professor é exatamente da quinta a nona da quinta a nona obrigado ó professor oi vai as páginas do livro página 14 da quinta a nona questão tá bom página 14 da quinta a nona gente agora vocês vão me dizer aí se tá chegando algum vídeo do youtube apareceu alguma tela tá é do é do agora vocês vão me dizer só se vai sair áudio peraí olhem se vai sair áudio professor tá saindo tá né pronto tá saindo diga pode falar passa o que olha o cachorro que dá traba desliguem o microfone agora porque eu vou soltar o áudio então ninguém pode falar na hora que tá rodando o vídeo porque eles vão falar algumas coisas em inglês tá e aí eu quero depois que a gente ouvir a primeira vez eu quero que vocês me digam se vocês entenderam alguma palavra se vocês conseguiram identificar pelo menos uma palavra tá se conseguirem ótimo se não conseguirem não tem problema porque nós vamos trabalhar o diálogo deles então vocês no final quando a gente trabalhar o diálogo deles vocês vão entender tudo a mágica é essa né a grande mágica do inglês é essa bom então ouçam aí por favor vou soltar desliguem o microfone agora tá valeu pronto eu vou rodar mais uma vez fiquem atentos mais uma vez desliguem pronto gente vamos ver se vocês entenderam agora alguma coisa vocês conseguiram pegar alguma palavra assim de ouvido vamos ver se alguém conseguiu só algumas só algumas me digam aí que palavras vocês acham que entenderam vamos ver se ok boy no começo o Salva Vida se fala com licença você não pode usar a blusa verde dos americanos eu entendi o no 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 isso muito bem então é muito bem é isso mesmo vocês entenderam muita coisa ele diz ok boy ok garoto ok menino ele quando let's vamos em algum lugar que é let's vamos então muito bem ele diz também quando eles estão entrando na praia de camisa ele diz excuse me Americans com licença americanos já vai fazendo com o dedinho assim não pode tem que tirar roupa tem que ficar de de traje de praia que seja que é biquíni ou sunga ou short os americanos eles usam muito camisa porque as vezes eles tem a pele muito branca então queima bastante então é isso bom agora nós vamos ver a fala deles tá eu digitei eu ouvi como vocês ouviram eu digitei toda a fala deles pra vocês acompanharem né e eu vou colocar aqui agora só que eu fechei o slide não era pra ter fechado mas vamos lá de novo aqui está pronto deixa eu compartilhar bom e aí vocês vão ver como é como é besta muita coisa que a gente não entendeu é bobinha é só questão de repetir vamos ver aqui abriram a tela olha aí se chegou aí galerinha gás chegou chegou pronto vamos aqui na tela dos dos simpsons ali é a tela dos simpsons viu gente nem esse slide não peraí viu só um minutinho deixa eu abrir aqui outro slide esse slide é da atividade da página 12 é deixa eu só ver aqui outro slide que eu tenho aqui salvo em outro slide que dá certo também só pra gente ver o diálogo deles pronto eu vou aproveitar o slide de outra sala aqui peraí não tá dando pra ver professor não né eu vou compartilhar outro slide tá só um minutinho eu também não tô vendo obrigado não é porque eu fechei ele mesmo vou abrir outro que tem o diálogo no de vocês eu pensei que tinha salvado mas eu acho que eu apaguei sem querer bom estão vendo agora sim pronto maravilhoso excelente bom aqui nós temos as seguintes frases vamos me ajudar aqui palavra por palavra gente vamos lá excuse me vocês já viram já perceberam na fala quando eles entram na praia de camisa que o guarda-costas diz ei excuse me americans o que é que ele quer dizer aí não é permitido entrar com blusa ou shorts não exatamente a gente entende assim mas não é isso que eles falam ei americanos excuse me o que que eu digo quando eu falo excuse me com licença com licença com licença tá então se você quer passar ou se você quer chamar a atenção de alguém você diz com licença que horas são né tipo assim então com licença excuse me americans e o que é americans americanos 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 ou americanas tá na cara né muito parecido e aí o o Homer Simpson o pai ele faz uma pergunta ele olha pro cara lá em cima né e diz how did you know o que é que ele falou alguém consegue traduzir oi cadê pois não como você sabia como você sabia como você sabia o how quer dizer como o did não tem significado o did é só uma peça gente do quebra-cabeça que indica o passado então se você coloca a palavra did numa frase você vai jogar essa frase pro passado apesar de ela não ter tradução tá então aqui nós temos o verbo know que é o verbo saber ou conhecer tá então ele diz como você conhece como você sabe mas aqui nós temos o did então é como você soube ou como você sabia uma das duas possibilidades do passado tá certo e aí ele pergunta assim como você sabia né entre aspas ele tá dizendo como você sabia que nós somos americanos né como você percebeu isso e aí ele percebeu através de que o que é que vocês acham qual foi a picha a blusa dele a blusa blusa pela blusa pela camisa a blusa dele estava dizendo isso aqui ó try and stop us que quer dizer alguém sabe tente nos parar tente nos parar tente e nos pare é um desafio porque é um desafio é uma crítica também né um pouco o desenho faz aos americanos apesar de ser um desenho dos Estados Unidos porque os americanos são um império né então o império é um país que tem muito poder que tem muito poder tem muitas armas que podem criar guerras ao redor do mundo e pode se ele quiser apertar um botãozinho e explodir o mundo com a bomba atômica tô exagerando mas é mais ou menos isso né então ele é um império ele tem muito poder então países que são impérios como os Estados Unidos Inglaterra Japão Alemanha eles se acham um pouco às vezes superiores não tô dizendo que os americanos são chatos não tem muitos americanos legais mas a cultura do país eles é um império né então eles se acham superiores tá e aí é um desafio que ele diz ah tente nos parar tente e nos pare quero ver você nos parar né porque eles são os poderosões bom e aí o guarda-costas ele volta a falar ele diz assim there is a dress cold on this beach but we can help you essas duas palavras iniciais there is eu sugiro que quem não conhece copie porque there is são duas palavras mas é como se fosse uma só qual palavra? there is aqui ó tá there is significa três coisas pode ser existe há com h né h-a ou tem quando a gente diz ah professor tem uma bandeira aí no seu escritório eu digo tem tem duas bandeiras aqui há duas bandeiras aqui existem duas bandeiras aqui tá então essas três possibilidades que eu uso em português em inglês é só there is no singular e there are se for no plural entendido? entendi então se eu quiser se eu quiser dizer que tem um mouse como é que eu digo? tem um mouse existe um mouse there is mouse there is a mouse porque é um mouse né? a mouse sim? entenderam? muito bem então there is a dress a palavra dress gente pode ser duas coisas pode ser vestido feminino mesmo vestidão ou pode ser em geral vestimenta eu acho que aí ele tá falando de vestimenta porque não tem mulheres né? e não tem homens que gostam de vestido também então é uma vestimenta bom, então there is a dress significa o que? a sua blusa a pela sua blusa não there is o que é there is? quase não é tão perto a vestimenta professor se bota na ordem de inglês é existe um código de vestimenta isso é porque a gente não tinha chegado em código mas é isso né? se fosse só até aqui dress seria há uma vestimenta há uma roupa né? mas como tem código na frente há um há um código de vestimenta ou seja existem regras de roupa naquela praia você tem que usar roupa de praia não pode usar camisa calça sapato né? então é isso que ele quer dizer on this beach o que é isso? on this beach nessa praia? nessa praia professor diga se o cara aquela o salva-vidas falou ele é americano é porque eles não estavam na América eles estavam em outro país? sim ele ele eles estão em outro país exatamente que país vocês acham que eles estão? tem alguma ideia? Itália Brasil Itália Brasil eles estão no Brasil isso estão visitando o Rio de Janeiro tá? é o episódio que os cintos estão no Brasil é bem legal bom tem algumas críticas que eles fazem ao Brasil algumas piadas que eles fazem com a gente que a gente vive na floresta eles acham que todo brasileiro vive na Amazônia que o Brasil todo é Amazônia eles não sabem que nós temos cidades com prédios enfim normais enfim mas nada mal com nossa Amazônia é nosso orgulho também nós temos orgulho dos nossos irmãos da Amazônia né? bom então assim assistiu? então você reconhece bem né? aí ele diz assim ele continua dizendo assim on this beach seria ao pé da letra gente seria em essa praia mas em português a gente sabe que não pode falar em essa separado a gente tem que juntar que forma nessa né? ou nesta em espanhol até pode dizer as palavras em esta em essa mas em português não se eu disser eu estou em essa sala não estou nessa sala ou nesta sala tá bom? então a gente junta quando tem in the in this on the on this a gente tem que juntar beach é praia tá bom? aí ele continua diz assim but o que é but? but mas we can help you nós podemos ajudá-lo sim então existe uma regra de roupa naquela praia eles não estão respeitando a regra mas nós podemos ajudar vocês nós podemos ajudá-los né? can é o verbo poder então sempre que precisar dizer poder eu posso eu poderei eu pude é can tá gente? não esqueçam e aí eles vêm caminhando no calçadão e o Bart que é o filho né? ele diz assim I feel ele tem a voz bem estranha né? I feel so European o que é que ele quer dizer? eu me sinto tão europeu eu me sinto o verbo feel é o verbo sentir né? eu me sinto tão europeu vocês sabem por que ele falou isso? que ele se sente tão europeu? porque as pessoas conhecem ele de longe que é americano porque as pessoas conhecem ele de longe que é americano pode ser mas tem uma dica eu conheço bem os europeus eu vejo muitos filmes europeus e eu percebo que quando eles estão na praia eles usam sungas pelo menos os homens as mulheres não usam os biquinis bem grandes diferente do Brasil no Brasil é bem pequenininho os biquinis mas os homens europeus da Europa obviamente eles usam sungas bem pequenininhas bem fininhas tipo essa daqui do Roman não é como a brasileira que parece um shortinho assim uma sunga mais larga não então por isso que ele disse eu estou me sentindo tão europeu porque a sunga dele é bem fininha entenderam? bom por isso porque os europeus usam sungas bem pequenininhas bom vamos lá aí o Homer ele continua falando o seguinte hum mine keep disappearing né naquela parte que ele está ele vestiu a sunga e a sunga entra no cofrinho dele assim se esconde é estreita pequena pra ele então o que é que ele diz aqui mine keep disappearing faz algum sentido ou não? não acho que não ó o que é que significa mine? alguém conhece essa palavra? mine não o mine é a mesma coisa do my 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 é meu meu ou minha tá só que quando você usa o mine você não precisa dizer o objeto quando você usa o my y você precisa dizer o objeto né por exemplo meu mouse my mouse mas se eu já falei alguém quer só repetir o que eu falei então não precisa dizer o nome do objeto usando o mine então diga ah Alisson mine is black eu digo my mouse is blue meu mouse é azul não é né só uma suposição aí alguém tá do meu lado e diz oh Alisson mine is black então quando você usa mine não precisa repetir tudo o que foi falado né a gente entende que você tá aproveitando a frase do colega tá então ele diz assim mine keep disappearing o meu ou minha keep quer dizer continua continua desaparecendo o meu continua desaparecendo por quê? porque é estreito e tá quase um fio dental ali né entrando no cofrinho do Homer né bom e aí ele diz oh uau né ele fica incomodado assim né bom e aí ele continua well o que é well bem bem I hope alguém sabe o que é hope? eu espero isso eu espero né no sentido não de esperar alguém não no sentido de ah eu acredito que isso vai acontecer eu espero they are que é they que eles que eles estejam indo isso quando vocês encontrarem gente num texto a palavra are going ou is going quer dizer que está indo ou estão indo fazer algo ou para algum lugar tá então esse are going ou is going quer dizer que você está fazendo algo nesse momento no momento que você está falando né nesse exato momento é um presente mais atual tá então bem eu espero que eles estejam indo somewhere somewhere quer dizer algum lugar somewhere good que é good algum lugar bom algum lugar bom tá vamos só terminar aqui o texto que eu quero que vocês escutem de novo antes de eu fazer a chamada mas ainda temos um tempinho dá tempo bom aí ele diz ok boy que vocês ouviram né ok boy alguém também ouviu let's né ok boy let's eu ouvi né muito bem essa lá de Maria Jéssica bom e aí ele diz ok boy let's strut ok boy vamos strut essa é difícil eu confesso que nem aterrorizar não nem eu sabia eu tive que procurar quando eu fui digitar o texto essa eu não conhecia que é strut vamos procurar suas strut strut é como se fosse na tradução do dicionário é pavonear o que é isso professor é como se fosse agir como um pavão ou seja se exibir eu pensei que era pavô botar pavô né pavonear é como fazer como pavão se exibir ele abre aquelas penas fica todo exibido se mostrando né então é isso que ele está dizendo ó gente let's strut our stuff então vamos nos exibir vamos nos mostrar né e aí ele usa um possessivo aqui pra nós que é nosso ok boy let's strut our stuff stuff quer dizer coisas minhas coisas mas na verdade ele não quer falar de coisas ele quer falar do corpo dele né então vamos exibir como se ele estivesse exibindo o físico dele os músculos as coisas dele que é o corpo né eles se acham super atléticos e não são então seria assim ok boy let's strut our stuff né ok boy vamos exibir vamos nos mostrar né nossas coisas nosso corpo né nossa imagem tá então stuff gente pode ser qualquer coisa se você diz ah eu tenho que juntar minhas coisas professor pra ir embora tenho que juntar meus livros meu material então stuff é coisas é material no geral vamos à última frase aí ele diz I mean I mean esse I mean é um vício de linguagem que é isso é uma palavra que eles sempre usam pra dizer tipo assim quero dizer eu quero dizer isso né quer dizer digo quando eu tô falando uma coisa que eu quero reforçar aí eu digo assim digo digo isso né então é um reforço então o Bart se reclama que ele tá se sentindo europeu tá um pouco incomodado com a sunga pequena ele diz assim I mean digo free you se liberte free quer dizer o verbo libertar né free you liberte você se liberte né às vezes o free quer dizer de graça tá se você vê numa loja free é porque é grátis mas aqui é liberdade e aí ele diz and I am walking o que é isso and I am walking isso e eu estou caminhando andando sim aí ele diz onde on the beach o que é on the beach na praia na praia né ele diz em a praia mas a gente junta na praia I am in my spittle estou na minha sunga isso o spittle não quer dizer sunga ao pé da letra mas é a marca da sunga vocês já viram essa marca spedo em materiais de esporte né por exemplo em tocas de natação em roupas pra não queimar a pele é uma marca esportiva muito conhecida bonés tá tênis spittle que é spedo mas ele pronuncia spittle e aí ele ri re 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 né então vamos agora assistir o vídeo inteiro e vocês vão ver como vocês vão entender quase 100% das coisas tá bom então vamos ver aqui antes da gente fazer a chamada atenção peraí eu vou descompartilhar aqui peraí e vou compartilhar o youtube agora ninguém fala nada tá microfones desligados eu vou rodar duas vezes de novo estão vendo aí a tela do youtube então sim 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 excuse me americans como você sabia tem um código de ordem nesta ponte mas podemos ajudá-te eu me sinto um europeu hum o meu continua desaparecendo oh bem oh i hope they're going somewhere good ok boy let's strut our stuff i'm in Rio and i'm walking on the beach i'm in my speedo he 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 no 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 o que que significa esse letreiro dessa escola aí gente escola de samba escola de samba escola de samba brasileira né eles fazem uma criticazinha eles fazem uma criticazinha gente se você observar a fachada da escola tá tudo destruído a gente sempre tem coqueira como se a gente vivesse sempre só em praia claro que tá no Rio de Janeiro né mas é a ideia que eles têm do Brasil que tudo é pobre tudo é quebrado nem sempre é assim né nós temos muitos lugares ricos muitos lugares bonitos né quando chega é bem bonito as coisas bem bonito né muito bem eu vou rodar só mais uma vez tá vamos lá atenção escuse me americans como eles eu não si There's a dress code on this beach, but we can help you. I feel so European. Huh, mine keeps disappearing. Oh well. Oh, I hope they're going somewhere good. Okay, boy, let's strut our stuff. I'm in Rio, and I'm walking on the beach, I'm in my speedo. Hihihi. No, 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 no. Pronto. Bom, deu pra entender, gente, muita coisa agora? Sim. É interessante, né? Sempre, mas não tudo. É, não é, mas... É, mas... Mas parece uma mágica, né? Assim, em poucos minutos a gente lê um texto e já consegue entender muita coisa. Que antes a gente não entendia quase nada, porque entendíamos palavras soltas, né? Então, ó, a mágica do inglês é só isso, é só repetir. Pegar a letra, ler, ouvir a pronúncia, né? O áudio, tá? Então é isso, não tem segredo, não tem mistério, tá? Agora eu queria que vocês, do sétimo C, todo mundo, só o sétimo C, colocasse aí no chat a frequência. Não dá tempo eu chamar no diário. Então todo mundo, coloca o nome completo do sétimo C apenas. Nome completo e série. Daqui a pouco eu peço pra outra turma digitar, tá? Vai lá, agora. Metralhador aí. Esperar só um minutinho pra outra galera escrever. Era só o sétimo C, né? Mas tudo bem. Oi. Rai. Oi mesmo? Rai. Rai pode ser oi, você pode traduzir como olá também. Não, Rai falaram que era olá, não era oi. Geralmente os livros trazem Rai como oi. Mas dá na mesma, tá? Você pode trocar um pelo outro, não vai ter diferença não. Eles são usados no mesmo sentido, assim, na mesma situação, então não tem tanta importância não, tá? Rai ou Rai é usado do mesmo jeito, tá? Mas sim, Rai é traduzido como olá e Rai é traduzido como oi, sim. Lembrando que o Rai pode ser também alô, né? Quando você atende telefone. E o Rai não, né? Tá bom? Professor, você pode saber mesmo, a tarefa que o senhor vai mandar, tem que fazer tudo em inglês ou em inglês? Agora, digitem aí o pessoal do sétimo, já respondem, tá? Sétimo D, coloquem o nome completo, por favor. Alguns já se adiantaram, né? Misturaram com o sétimo C, eu tava aqui de olho, mas tudo bem. Bom, nós ficamos de fazer a página 14, da questão 5 à questão 9. É isso a pergunta? Yes. É. Só as respostas no caderno, tá bom? Coloca o nome lá na folha, tira a foto e me envia. Não precisa me enviar hoje, não. Vocês podem me enviar aí, contando aí. Professor. Sim. Professor, pode sair. Sim. Oi. Professor, quem já colocou o nome, já pode sair. Quem já colocou o nome, pode sair, tá, gente? Boa tarde, professor. Boa tarde. Bye, bye. See you. É só as respostas, professor? Só as respostas, sim. Bye, bye, Tietchan. Bye, bye. Eu vou postar no grupo do professor, mas vocês já estão sabendo, tá bom? No grupo dos alunos. This class was so good. Muito bem. Thank you. Thank you, Igor. Thank you very much. Professor. Oi. É pra fazer a página 14 todinha. A página 14 da questão... Deixa eu abrir aqui de novo, porque eu esqueci da questão... Quinta à nona. Da cinco até a nove, isso. Da quinta até a nona, tá bom? Ei, professor. Obrigada. De nada. Oi. O senhor falou com os alunos do senhor? Ah, eu conversei, não marquei data ainda. Eu conversei com eles. Não, mas só pra empresa marcar data mesmo, o senhor falou com eles. Falei, falei. Falei com dois. Um dos Estados Unidos, mas ela é muito ocupada. Eu não sei se eu vou conseguir trazer ela. E falei com um da Irlanda, que ele é muito gente boa também, tá? Então, eles gostaram da ideia de fazer esse intercâmbio com vocês, né? De falar um pouquinho em inglês com vocês e vocês ensinarem um pouquinho de português pra ele. A gente vai fazer esse intercâmbio, tá bom? Logo, logo. Pode falar isso. Pode falar. Alguém vai falar? Pode falar. Como... Era eu, Marruigo. Pode falar. Professor, como foi que o senhor conheceu eles? Como foi que o senhor começou a dar aula pra eles? Boa pergunta. Quando começou a pandemia, ano passado, né? Eu morava em Fortaleza. Eu dava aula num curso de inglês lá em Fortaleza. E aí fechou tudo. Fechou escola, fechou curso de inglês, fechou academia, fechou tudo. E aí eu fiquei muito preocupado, que tava sem emprego. E aí vim embora pro Cariri, que minha família é toda daqui, né? Aí vim passar o período de pandemia aqui com eles. E aí fui ficando, fui ficando. E aí descobri que tinha... Pesquisando sobre empregos mesmo, descobri que tinha uma plataforma que ensinava idiomas pra qualquer pessoa, né? E aí eu descobri a plataforma Italki. Depois vocês podem olhar no YouTube, que é lá onde eu trabalho também, tá? Lá você pode aprender qualquer idioma com qualquer nativo. Ou seja, se você escolhe italiano, vai ter só italianos lá pra você aprender. E eu sou um dos professores que ensinam português pra os estrangeiros. Então quem quer aprender português, tem uma lista de professores lá. Aí muitos deles me escolheram, né? E aí ficaram sendo meus alunos. Gostaram da aula e ficaram sempre tendo aula comigo. Então foi aí que eu conheci esses estrangeiros. E aí já dei aula pra alunos da Rússia, da Espanha, de todos os países que vocês imaginarem. É, a língua da Rússia é toda doida. É bem diferente, o alfabeto é bem diferente, né? Bem exótica, bem exótica, sim. Tá bom? Ei, professor. Oi. Eu sei falar um pouco de japonês e escrever. Ah, vai, também é exótica. Gente, eu tô adorando o papo com vocês, mas eu preciso ir, tá bom? Que eu vou ter agora o trabalho. Tá bom. Tá bom? Tá bom. See you later. Bye, bye. Bye, bye. Qualquer dito, chama no celular lá. Tchau. Tá bom. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. 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 Amém. 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 Amém.